Piscinas de Pajussara Só que aqui a maré tá cheia ainda As boias aqui é onde o desbarco fico Isso aqui virou uma praia Viu um piscinão Só que agora a maré tá cheia Não sei se hoje vai ter maré vazia Mas semana que vem Com certeza vai ter É lindo Uma quebra aqui, só que a praia tá lá embaixo Olha onde a praia tá Muito longe E o mar quebra bem aqui Muito bacana Muita tartaruga Tartaruga grande mesmo Que legal Tartaruga grave Tartaruga grande mesmo Obrigado.